O que é Jesus? Que número é esse? Quatro! Quatro amigos! Quantos amigos esse paralelo existe? Quatro! Ai, meu Deus é fiel! Tô aqui um amiginho, olha! Eu, eu, eu! Eu! Esse aí é esse tal amiginho aqui. Onde está o amigo? Um amigo. Tem mais outro amigo também? Tem mais outro amigo. Essa é quatro. Tem mais outro. Tem mais outro. Esse aquele tinha amigo. Quantos amigos ele tinha? Quatro! Quatro amigos! Tinha quatro amigos! E Jesus estava onde? No marcado! No marcado, cheio de? Pessoa! Jesus está na casa! Pregando a palavra! E o paralelo estava onde? Na cama! No marcando, por quê? No marcado! A perna dele era tão bonita, tia, Mara! Que dó! A perna, vocês são bolinhas? É! Não! 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 A perna dele podia cantar, aliás, não podia pular, porque a perna dele era nova e vivia triste com a cama! Que dó! Vivia triste! Mara, ele tinha quatro amigos! Tinha quatro amigos, tia! Quatro amigos! Esses amigos eram legais, muito legais! Vocês não sabem o que aconteceu com esses quatro amigos! Eles tiveram ideia, eles tiveram ideia, eles tiveram ideia, eles tiveram ideia, e a gente vamos fazer o seguinte, nosso amigo paralítico que estava onde? Na cama! Nós todos sabemos que Jesus estava onde? Na cama! Na cama, na cama, e foi andando, e foi andando, e o paralítico estava onde? Aí, muito bem, mostra o paralítico na cama, ele passa de conta, ele não andava! Ele estava aqui triste! Aí, que dó! Vem daqui, cuidado, para ele sair, né? Pelo amor de Deus! Já está... Deixa eu ir! Estava ali na cama o paralítico, mas tinha um problema, tinha o quê? Um problema! Um problema! Um problema! Um problema! Grande problema! A cama que eu perdi, não tinha nada! Não dava, não tinha nada! Por que não dava? Uma da gente! Uma da gente! Uma da gente! E agora? Tive uma ideia! A casa não dava! Pensaram em entrar pela janela! Não deu certo! Por quê? Por quê? Tinha a conta! Tinha a conta! Tinha pra casa! Não dava! Mas tem que montar o paralítico pela janela! Pensaram pela porta! Deu? Não deu pela porta também! E agora! Aí, os amigos ainda estão aí! Que é você amigo legal! Tirem mais! Pessoal! Vamos subir pela escada! Vamos subir pela escada! Vamos subir pela escada! Subir em cima da casa! Vamos estelhar essa casa e fazer? Um buraco! Eita! Pouco lá em cima da casa. Jesus lá embaixo. Dá pra mim agora? Dá pra próxima, amiga. Tá muito bom. Fizeram o curado em cima da casa de cereal. E Jesus lá embaixo. Ah, meu Deus, o que é isso? De repente, pelo buraco... Vamos descer que o paralítico. O destino vai descer, o destino vai descer, o destino vai descer. Desceu. Minha gente, estava perto de Jesus. Esse caminho era legal, não era? Esse caminho era muito legal, os famílios. Chegaram lá. O que que aconteceu? Jesus olhou, viu? Vai ver se o próprio versículo 5. Os teus pecados estão perdoados. Vamos dizer? Os teus pecados estão perdoados. Minha gente Mas tinha umas pessoas ruim lá Tinha Em todo o campo Em todo o campo Não tem uma casa para aqueles amigos chatos E não Aqueles que não gostam da gente Que só tem o nosso mal Não quer o nosso bem Mas tinha Quem é esse homem Que perdou o pecado Mas Jesus sabe de Tudo Jesus sabe de tudo Eles pensaram assim Jesus sabe E eu tenho